Ministro, eu queria saber o seguinte nós tivemos uma situação recentemente na Europa bem recente, está quente a última foi ontem, o dia ainda não terminou a gente tem que tomar muito cuidado que ela pode ter evoluído ainda nós tivemos três quedas de primeiro-ministros, em 17 dias caiu o primeiro-ministro da Bulgária caiu o Boris Johnson, ontem o Mário Draghi pediu a renúncia mas o presidente da Itália falou que não vai deixar, nós temos da Itália agora uma situação que nem aquele filme Walking Dead, os mortos vivos, você tem um primeiro-ministro que na verdade já não tem mais moral nenhuma é aquela situação que a gente coloca na administração pública do mandatário que o contínuo serve café frio e água quente para ele, ou seja, a pessoa que já não manda mais nada, eu queria ver e tem também na Estônia a primeira-ministra, a Caia Callas, que ela já também está pelas tabelas, ela já não está mais apitando muita coisa eu queria a visão do senhor ministro, porque o que a gente está observando, desculpe me alongar na pergunta é que é um mundo novo, tá? essa crise de energia é seríssima, talvez seja uma das mais sérias desde a Segunda Guerra Mundial e esses mandatários não estão sabendo ou não tem soluções para lidar com ela então eu queria a opinião do senhor com toda a experiência administrativa e política que o senhor tem, para saber para onde nós vamos daqui para frente como é que o senhor está vendo tudo isso? e se pode ter reflexo no Brasil também o que eu acho é que a Europa vive um processo de instabilidade em camadas ou seja, há uma instabilidade que é histórica que é sistêmica a Europa é um continente ou é a parte da Eurásia que muda de fronteira a cada 30, 40 ou 50 anos e isso em ciclos contínuos desde a Guerra dos 30 anos desde a Paz da Westfalia para se tomar um exemplo muito recente a Alemanha unificada eram dois países há 30 anos 20 anos a Iugoslávia que hoje são 6 ou 7 pequenas repúblicas com exceção da Sérvia mas as outras pequenas a Eslovênia Montenegro Macedônia do Norte ou do Sul a Croácia isso tudo não existia até recentemente era um país único era uma fronteira única as duas repúblicas lá que eram a Tcheco-Laváquia a certa república tcheca e a Eslováquia Praga e Bratislava isso era um país só então a Europa vive esse ou revive esse processo sistêmico contínuo e histórico de instabilidades são lutas desconfianças tribais de séculos ou de milênios que se reproduzem e se reproduzem muitas vezes em conflitos violentos e em guerras eu cito o exemplo da Alsácia e da Lorena quantas vezes mudaram de soberania ora francesa ora alemã ou ora de nenhum dos dois porque chegou a ser tido como zona desmilitarizada então é preciso compreender a Europa nesse processo histórico num processo de instabilidade permanente de instabilidade contínua de instabilidade sistêmica e que a qualquer momento pode desencadear guerras confrontos como a que nós conhecemos ao longo da história a outra coisa é o conflito entre a Ucrânia e a Rússia esse conflito necessariamente iria abalar e iria ter repercussões externas como todo conflito porque se for um conflito localizado tudo bem mas um conflito que tem como consequência alterar a ordem mundial estabelecida revogar uma ordem que era baseada no sistema unipolar ditado pelo americano que podia de modo próprio invadir o Afeganistão invadir o Iraque como invadiu duas vezes invadir ou desestabilizar a Líbia desestabilizar a Síria como aconteceu recentemente essa era a ordem existente essa era a ordem mundial unipolar ditada pela força dos Estados Unidos depois do fim da União Soviética pelo cuidado e pela prudência da China e pela fragilidade da Rússia que foi se reconstituir depois do fim da União Soviética essa ordem acaba de ser revogada com essa ação da Rússia na Ucrânia e com o acordo entre o presidente Putin e o presidente Xi Jinping celebrado lá na reunião do da inauguração da Olimpíada acho que de inverno da China então o seguinte toda a ordem mundial que é rompida ela causa repercussões no mundo inteiro ou todo o conflito com repercussão mundial alcança a estabilidade de todos os países alcançou a dos Estados Unidos nos anos 30 alcançou o Brasil nos anos 30 então naturalmente alcançaria a Europa principalmente pela posição dos europeus e desses dois países não é por acaso vocês viram a capa da Economist essa semana o título dizem que é um jogo aí que eu não conheço que eu não tenho essa militância em jogos eletrônicos mas o que eu li assim da expressão em inglês é a queda do palhaço isso é a Economist a capa da Economist é o Boris Johnson caindo no ar no espaço e essa e essa expressão pelo que eu compreendi é mais ou menos isso e era como a própria a própria Economist qualificava o Boris Johnson uma espécie de palhaço e esse homem foi quem apostou em expressões assim gratuitas de que o Putin ia ser derrubado de que ia haver uma rebelião na Rússia e o Mário Draghi acompanhou essa agenda ou seja ele quer reinserir a Itália na geopolítica da Europa e do mundo como uma subpotência dos interesses da Inglaterra da Alemanha como foi no fim do século XIX começo do século XX foi assim que eles ganharam a Abissínia quando os ingleses e os franceses na partilha da África disseram dá uma coisa aí para a Itália que eles estão muito perto da África estão ali no Mediterrâneo e deram a Abissínia para eles que depois eles perderam então a Itália resolveu reassumir esse papel de uma subpotência a serviço das potências importantes da Europa no caso da política da Alemanha dos ingleses e também dos Estados Unidos que não por acaso mantém bases militares na Itália inclusive utilizaram essas bases nas suas guerras ali no Oriente Médio eu acho que isso não acontece por acaso acontece em primeiro lugar pela vocação pelo destino histórico da Europa dessas desconfianças tribais eu não sei se eu contei aqui um episódio uma vez que eu ia visitar a Iugoslávia e esperava o embaixador do Brasil na Hungria embaixador do Brasil em Budapeste e eu fiquei ali no aeroporto tomei um café e vi que as mesas estavam distribuídas de forma assim muito desigual mesas com muita gente sentada e muita gente em pé e outras mesas vazias e quando o embaixador chegou eu ia de carro para Belgrado porque o bloqueio não permitia voos para a capital da Iugoslávia eu fui de carro a partir da Hungria e quando o embaixador chegou tomando um café eu perguntei embaixador o que é que explica isso um monte de mesa vazia e um monte de mesa superlotada ele diz ministro são as nacionalidades e as etnias naquela mesa ali o senhor está ouvindo só tem alemão os alemães vão para a mesma mesa naquela outra mesa ali só tem tchecos naquela outra mesa ali só tem ou seja as tribos se organizavam no café em torno das suas mesas próprias ou seja a desconfiança eu tinha uma amiga tenho não amiga francesa que disse que a mãe dela até hoje se assusta e treme quando houve alguém de fala alemã lembrança da segunda guerra das atrocidades praticadas na França isso tudo está na memória do europeu você passa naquelas ruas de Paris você vê lá as placas aqui em mil novecentos e quarenta e quatro um cidadão francês da resistência foi assassinado essas lembranças estão presentes são lembranças de milênios ali naquela área do dos Balcãs ah examine ali aquelas guerras ali envolvendo os 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 sérvios com os alemães com os turcos com os os búlgaros o império austro-húngaro pra concluir esse raciocínio é isso até um dia desse o império a casa real mais importante da Europa era os Habsburgos que governavam o império austro-húngaro que depois da primeira guerra simplesmente acabou desapareceu vamos usar a outra expressão deixou de existir o grande império austro-húngaro que foi o pivô inclusive da primeira guerra quando o sucessor do trono foi assassinado lá no nos Balcãs então isso é a Europa tá certo então não é de estranhar ninguém pode se surpreender que essa instabilidade exista e que as posições em relação a a Rússia esse essa persistência em fazer um confronto com o russo gere essa estabilidade gere crises como a que nós estamos vendo aí na Itália e na Inglaterra